Eu tenho vindo a colaborar com o serviço nacional de saúde para que todos juntos venham como todos os outros. Porque, como você pode imaginar, às vezes, no telefone, quando você conhece algo, é mais fácil... Eu estou absolutamente certeza de que Portugal não faz nada errado. E eu estou absolutamente certeza de que a Alemanha não faz nada melhor do que Portugal. Eu acho que é apenas uma questão do vírus. Esse é o novo vírus aqui, e o tipo de tratamento de pacientes é o mesmo em Portugal como em Alemanha. É a maneira de fazer isso. Quando estamos na rua, todos nos reconhecem como soldados alemães. E temos muita desculpação. Todo mundo nos dá um salão e todo mundo é extremamente polido. Às vezes, nós nos sentimos como rock stars, mas nós temos apenas um objetivo. E o nosso objetivo é salvar a vida. E eu acho que a forma de começarmos agora, salvar a vida, é a melhor coisa que podemos fazer. E nós devemos concentrar agora no nosso verdadeiro bom trabalho. Eu gostaria. Eu não gostaria de agradecer. Eu vou responder aos meus prados. Todo mundo nos conhecemos aqui. É importante, que nós nos são aqui. Nós somos muito obrigado pelos convocados. E nós nos mostremos aqui, quê podemos. E também meu companheiro aprende um todo o nosso planeta. E meu time ler o meu grupo todo dia, com todos os dois de internacionales, mais no seu trabalho muito mais. e isso é um ponto muito importante da cooperação. Em termos de RT e mesmo de número de internamentos. Isso acho que é extraordinariamente importante, mas não nos podemos deslumbrar. Eu acho que temos que aprender com os erros e se fizermos erros no passado nós temos que aprender.